E aí amigos do BitFoot, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo no canal aqui no Modo Carreira Jogador com o Bit. Galera, vamos enfrentar o Real Madrid na La Liga. Vocês estão vendo a tabela da La Liga aí, como está depois a gente ter simulado alguns jogos aí sem jogar, né? O Sérgio Ramos vai entrando em campo e aqui é Real Madrid e Barça, galera. A gente meio que já deu uma abandonada na La Liga, porém a distância caiu para 6 pontos. Se a gente vencer aqui, cai para 3 pontos e tem mais, né, cara? Clássico contra o Real Madrid simplesmente não dá para simular, né, galera? El Clásico simular um El Clásico é um crime, tá ligado? Então a gente vai jogar aqui com o Biteira com o seu cabelo louro e o Rames Rodrigues. Enfim, vamos esperar aparecer as escalações na tela. Ah, acabei de lembrar que eu não posso mostrar as escalações, então vou falar enquanto eu mostro outras imagens aí. Ter Stegen, Alaba, Koulibaly, Christensen e o Maffeu aí jogando pelo Barça, com o Bite masqueirando o Samper e Dembélé fazendo a linha do meio campo. E no ataque, Cavani e Munir. Vale lembrar, quer dizer, vale ressaltar que o nosso time está morto, galera. Vários jogadores com a energia baixíssima aí. Eu vou ver se eu consigo botar na tela aí, deve estar aparecendo. E o Real Madrid vem com o goleiro Butland no gol. A zaga Grimaldo, Oderweireld, Ramos e alguém que passou tão rápido que eu não consegui ver. O meio campo é Casemiro, Lorente, Kovacic e Rames Rodrigues. E na frente eles têm o Mbappé fazendo dupla com o Agüero, cara. Cristiano Ronaldo não está jogando, galera. O time do Real Madrid está aí preparado e todo mundo tranquilaço. E a gente vai para o jogo simbora. Bola rolando. El Clásico aqui no canal. Ó, chamei o Mascherano. Ele bota no Cavani. Munir por ali. Munir é ruim demais. O que esse cara está fazendo no Barcelona, velho? Na vida real eles já se livraram do Munir, né? Eles ficam emprestando o Munir toda hora. Mas lá vem o Real Madrid com o Kimmich na ponta direita. Botou para o gol. O Colibali tirou. Kimmich no Real Madrid me lembra alguma coisa aí para vocês, galera. Então, ia falando que o Munir na vida real ele é emprestado para 300 mil clubes, mas não joga mais no Barça, tá ligado? Bota no meio para o Munir. Munir prefere o Dembélé na ponta. Já errou o passe, né, Munir? Ah, Munir solta. Olha o Mbappé, recebe essa bola na frente da área. Bota no Agüero. A bola vai no Kimmich. Caraca, a gente quase tomou o gol. Olha o Dembélé para o Munir. Botou o Bolão para o Bich. Entrou na área. Bateu para o gol. E o Butlan foi catar, cara. A bola veio um pouco em cima na hora que eu botei para frente. O outro zagueiro estava chegando. Então, achei melhor chutar de longe mesmo. E o maluco ali, o Butlan, fez uma bela defesa. Vai descendo o Kimmich. Botou um Bolão para o Mbappé. Saiu o Ter Stegen e pegou. Manda aqui para mim. Tentamente tem um contra-ataque rápido. Munir consegue botar para mim? Vamos, Munir. Vamos? Munir. Munir, cara. Se mata, velho. Não dá. Ah, cara. Munir, pelo amor de Deus, velho. Cara, que agonia que está esse time, velho. Meu Deus do céu. Agüero deixando o Kovacic. Kovacic mandou para fora. Essa bola vai descer na nossa área. Kovacic. O Alder Varel de domina bateu para o gol. Tira dali minha zaga. Eu tirei mal demais. Kazemiro deixou o Mbappé. Vai fazer. Pode botar esse gol 100% na minha conta. 100.000% na minha conta. Eu entreguei. Era para eu ter dado uma biga para frente. E eu toquei ali de forma bizonha. A bola ficou com eles. O Mbappé dali na frente do Ter Stegen guardou. Se liga, olha a minha afastada de bola. Que isso, cara. Que vergonha. Kazemiro botou de cabeça para o Mbappé. 1x0 Real Madrid. Dembélé ganha essa de cabeça? Ganhou por ali. Samper. No Messi. Pode botar para mim. Eu chuto de fora da área na mão do Butland. Toca por ali. Messi masquerando no meio. Munir. Errou. Munir. Pede demissão, velho. Pede as contas. Pede para sair. Vai embora. Se muda. Que cara desgraçado, velho. Só atrapalha o time. Samper. Não toca para o Munir, cara. Perdeu já o Munir de novo. Pode botar no Lorente. Mbappé com espaço para finalizar. Tira. O Samper Alaba não entrega. Não entrega aí, velho. Meu Deus. Apertei o botão para ele dar uma baga para fora. Porque do jeito que eu conheço esse jogo, ele ia entregar. Olha o beat. Para o Messi. Perdeu, cara. Está muito claro. Tipo assim. Beleza. O Real Madrid é melhor. Eles estão na frente na La Liga. Eles têm um time melhor. Não tem Sérgio Samper e Munir jogando um jogo importante. Cristiano Ronaldo entrou. É fácil. Cristian sem tira. Porém, dá para ver claramente, galera, que os nossos jogadores estão mortos fisicamente. Inclusive eu, tá ligado? Nunca fico com a barrinha de energia tão pouca daquele jeito. Porque eu tenho até uma característica de... Tipo, energia de sobra. Uma coisa assim, tá ligado? Então é raro para mim perder tanta energia. Vai a bola na área. Tira a zaga. O Deverell de Butler. Não fica com ela. É raro eu perder mais energia do que eu estou ali. E só que os jogadores do Barça estão muito mortos nesse jogo aqui, cara. Mario ruim. Beleza. Agora tem até espaço para ir para frente e tentar... Um giro. Consegui. Posso mandar o bagaço, cara. Aqui que a bola saiu meio... Bateu em alguém. Cara, foi meio chute. Sai tudo... Não entendi. Eu enchi bastante a barrinha para ela sair daquele jeito rasteiro. Caraca, velho. Munir. Cristian sem. Olha o passo. Na hora de fazer o contra-ataque, o Cristian sem faz isso aí. Tira o Samper. Colibali. E aí acaba o jogo. O Real Madrid vem na nossa casa. Vence por 1x0, cara. No primeiro clássico da temporada eles meteram dois. No segundo, 1x0. Esse jogo. O time jogou mal. Estava muito cansado, o que é triste. E também pode botar na minha conta, né, velho. Derrota completamente nas costas do beat. Eu entreguei a bola ali para eles fazerem o gol, né. É ridículo. Foi ridículo, velho. Eu sempre falo que os jogadores não têm que entregar. Eles têm que dar uma baga para frente. Se está apertado, o chuta para frente. Mas eu não. Quis sair jogando. Me ferrei e perdi o jogo para a gente. 88% de passe certo. Só peguei na bola 25 vezes. Muito mal o jogo. Joguei mal demais, velho. Sessãozinha de treinos aqui, então, galera. Vamos lá. Comiteira D, D, B, D e C. Nada muito bom aí, né. E, galera, vamos jogar contra o Peru agora pela seleção brasileira, né. Agora a gente tem dois jogos pela seleção, porém, é aquela coisa, né. Aquele revezamento que o Tite faz. Eu fui parar no banco, não vou jogar. Então, a gente vai dar aquela simulada aqui contra o Peru. Lembrando que nas eliminatórias a gente está em primeiro aí, com 100% de aproveitamento. Não tomamos nenhum gol. Uma campanha maravilhosa do Brasil. E a gente, pelo menos, tomou um gol. Beleza, né. Mas a gente vence a partida mais uma com gols do Danilo e do Felipe Anderson. Boa Brasil. Já aqui pela seleção, galera, a gente vai jogar de novo. Só que agora como titular, né. Jogando mesmo. A gente vai com o Ederson no gol. Alexandro Gemerson, Marquinhos e o Bernardo na lateral direita. A lateral direita é o ponto mais fraco dessa seleção. Isso está evidenciado tanto aqui no game quanto na vida real, que o Daniel Alves se machucou. E a gente não tem ninguém assim, craque, para voltar por ali, né. Meio campo tem o Fabinho Casemiro jogando mais à frente. Meio bizarro isso, hein. Com o Coutinho por ali também. Nas pontas, Bit Malcom na frente. Gabriel Jesus fazendo a velha dupla Gabitel dos tempos de Manchester City. A gente vai no lendário, 5 minutos, com o tempo nublado. Pegar o Equador e tentar manter o 100% nas eliminatórias. Estamos aí, galera, no Odromo, né. Que é o estádio para ser o Maracanã, né. O equivalente é o Maracanã. Para enfrentar o Equador, o Fabinho, que é o capitão da seleção brasileira, velho. Isso é meio bizarro também, né. Acho que o capitão, tipo, seria o Casemiro, né. Não faz... Ou o Coutinho. Talvez até o Marquinhos. Mas o Fabinho não é titular da seleção, né. Vamos lá. Está valendo, galera. Abre para mim. Eu posso abrir o jogo na lateral direita. Para o Bernardo. Devolve para mim. Já vou meter o meu primeiro gol de cara. A bola fica por ali no Coutinho. Tira a zaga. Gabriel por ali. Perdeu. E o Biteira já recuperou. A gente vai para cima. Simbora. Logo no começo do jogo. Coutinho para o Casemiro. Demorou. Casemiro. Demorou. Estava ali. Braço, velho. Gabriel Jesus na ponta. Pode cruzar para o Bite. Chega no livre. O goleiro Domingues chega antes. Beleza. Pega essa bola aí. Alexandro. Bota na frente. Vai fazer o quê? Tocou atrás. Casemiro. Para mim. Dei o corte. Vou fazer o meu gol. O que houve? O que houve? Gol do Brasil. Não sei se apareceu para vocês ou não. Mas piscou a minha tela. Ficou para o preto, velho. Eu pensei que o FIFA tinha fechado sozinho. O Gabriel. O Bite. Meu Deus. Meu Deus, velho. Fiquei louco com esse bug que deu. Biteira tirou o zagueiro e mandou foguete, galera. Lá no ângulo. Se liga só, cara. Com os seus medeixas louras ali. A bola entrou. E abrimos o placar logo no começo. Boa, Bite. Então, quantos gols já na eliminatória? Não sei, mas foram vários. O Casemiro subiu no meu cangote ali. Que isso, velho. Tamo aí com cinco gols nas eliminatórias. Boa, Bite. Deixa para mim. Eu deixo no Alexandre Corro. E Corro lá me manda lá para frente. Gabriel. Pode botar aqui para mim. Gabriel. Demorou, Gabriel. Cara, que fominha, hein? Que fominha, hein? Que fome. Perdeu a bola. Ô, Gabriel. Pelo amor de Deus, velho. Quer dar uma de agueiro, pô? Se liga o Equador chegando aí com o cabeça na ponta. Vai tentar bater. E bateu nas mãos. Não usou a cabeça para chutar. E mandou nas mãos do Ederson. Ederson. Aqui, Ederson. Manda. Manda a baga. Caraca, Ederson. Que brincadeira aí. Vocês viram que o Ederson ganhou o prêmio. Quebrou o recorde mundial de goleiro que deu um chute mais forte para frente, cara. 75 metros e 35 centímetros. O chute mais poderoso de um goleiro na história, velho. Foi o Ederson. Acabou de quebrar esse recorde dessa semana aí. E no jogo isso não se reflete. Porque ele conseguiu dar uma baga bem podre ali. Não foi muito para frente, tá ligado? A bola vem para quem chega por ali. Malcom. Aqui, aqui para mim. Bernardo Batu para o gol. E o tal do Domingues vai buscar. Gabriel Jesus fica com ela e perdeu. Olha o Bit. Vai tentar meter um bolaço para o Gabriel Jesus. Entra por ali. Toca no Bit. Bate colocado. Caicedo tira no meio do caminho. Olha o Alexandre roubou e botou para mim. Agora vai, hein? Agora vai, Gabriel. Segura só um pouquinho, velho. Segura só um pouquinho, Gabriel. Não perde, não perde. Não, cara. Que passe horroroso, Gabriel. Pelo amor de Deus. Ele está invocando os piores dias do Agüero, hein, galera? Olha o Alexandre. Consegue botar para mim. Passa aqui, meu filho. Quem é você? Oscar? Passou, Oscar. Devolveu para mim. Beleza. Eu chego por ali. Finge que vou dar o corte e boto para o segundo poste no Malcom. Olha o Rafinha para o Gabriel. Gabriel, aqui. Aqui, Gabriel. Eu estou mandando, velho. Eu estou ordenando que você toque. Porra, demorou para caramba, Gabriel. Pelo amor, hein? Caraca. Eu vou tocar para quem chega por ali. Oscar. Saiu o goleiro e pegou. Cara, o Gabriel demorou um... Cara, é incrível, assim. Ele não quer tocar. Aperta o botão 300 mil vezes. Vem. O Equador, maluco, fez o gol. Cara, o Fidel, ele recebeu no meio de uns 5 zagueiros, mais ou menos. 5 marcadores do Brasil. E mesmo assim, ele conseguiu tocar para esse cara passando livre na ponta direita. Confesso que talvez a minha marca... Foi eu que deveria estar marcando ele esse par, né? Então, esse gol também vai para a minha conta. Só que 5 caras em volta do Fidel não poderiam ter deixado o cara conseguir tocar, né? Dar uma assistência. Neymarzinho, vamos resolver essa parada eu e tu, brother. Bernardo, bota lá para o Neymar, no meio da área, para o Gabriel Jesus. A bola ficou para mim. Cara, o Bic demorou um pouco para atacar a bola, tá ligado? Eu não tinha percebido que ela tinha ficado para mim. Rafinha deixa com o Gabriel. Gabriel demora. Olha a reposição do Ederson, que coisa patética. Vem aí o Equador, a bola para dentro da área e o Ederson salva. Sambando de lado para o outro, não faz nada. Vem o Equador ainda com a bola. Grueso no meio da área. Meu Deus do céu, a gente se salva. Mais na sorte do que no juízo, velho. Com certeza isso aí. Não tenha dúvida que eles poderiam ter virado o jogo no final. Quando eu fiz 1x0 no começo com esse gol aqui, achei que seria um jogo fácil. Porque o gol foi meio fácil, né? Daí aquele cortezinho padrão e meti a bucha. Só que depois o Equador melhorou muito na partida. A gente não jogou nada, nada, nada. Seleção Brasileira fica com uma vitória, um empatezão aí. Perde 100% nas eliminatórias. E a meia nota ficou 7.8. 83% de passes certos. Quatro finalizações, uma entrou. E o melhor da partida foi o Casemiro com nota 7.9. Só um pouquinho melhor que a gente, né? Eu estava pensando aqui que a gente foi vilão nos dois jogos, né? Contra o Real Madrid e contra o Equador aqui. Basicamente duas falhas nossas defensivas geraram gols dos adversários. Só que aqui a gente também foi herói. Porque a gente meteu aquele golaço ali. Galera, é o seguinte. Para esse episódio eu planejava jogar o El Clásico e duas partidas com o Brasil, né? Como eu joguei apenas uma partida com o Brasil, para não encerrar o episódio aqui já, que vai ficar muito curto, né? Que eu vou fazer jogar uma partida da La Liga, tá ligado? Vou pegar essa partida contra o Valencia, que é agora. A gente está no time titular e vou jogar. Eu não quero simular as partidas da La Liga e jogar contra o Tottenham. Porque eu quero fazer o jogo de ida e volta do Tottenham aqui num vídeo só. E aí ficaria muita, muita coisa para esse vídeo aqui. Então eu vou jogar contra o Valencia agora e deixo o do Tottenham aqui aí, o jogo de ida e de volta para o próximo episódio, beleza? Então vamos aí, galera, jogar contra o Valencia do Gabriel Paulista, que o uniforme meio... Eu estou na dúvida se é horrível ou se é lindo o uniforme deles, cara. Não sei dizer. Ai, ai, fiquei em cima do muro aí. A gente vai com o Ter Stegen, Kolibaly, Christensen, Odriozola, Samperi, Denis Suárez, Dembelebit, Cavani e Messi. É o time titular, só que o Messi está um pouco... Acho que ele ficou um pouco lesionado, né? Porque... Por que está todo mundo descansado e o Messi cansado? Não entendi. Lendário, 5 minutos, tempo bom. Vamos lá tentar fazer gol aí, que no último jogo com a seleção, eu achei que ia sair uns 3 gols, meu. Acabou saindo só um. E agora eu quero tirar o atraso. Está aí num belo estádio com luz do sol ardendo em cima desse cabelo louro maravilhoso oxigenado. A gente vai enfrentar o Valencia, galera, aí no... É no El Libertador, né? Em casa. E tentar fazer mais uns golzinhos aí. Se liga as medeixas do maluco do Bigodon. Olha o Alaba por ali. Deixa pra mim. Beleza. Vou dar aquele giro e botar pro Alaba de volta. Boa bola. Vai, Alaba. Acerta o cruzamento. Acerta. Alaba. Alaba demora um século pra cruzar, velho. Quando cruza faz isso aí, o Messi consegue deixar pra mim. Eu dou o giro e bato pro gol. Isolei bonito. Olha o Valencia. Bateu pro gol. Cara, esse jogo está tão ruim. Que sei, foi um dos melhores momentos do jogo. A Alaba dá uma bica pra frente. Meu Deus, esse time às vezes lembra o Forrest um pouco, hein? Vem o Bitão, robô. Ih, Bitão. Resolve sozinho, velho. Resolve sozinho mesmo. Vai, Biteira. Vai, Biteira. Falta. Meu Deus, expulsa, velho. Expulsa o Gabriel Paulista. Eu ia sair na cara do gol ali com chance de finalizar. Oh. Não vai dar nem um amarelo, seu juiz. Pelo amor de Deus, né? Amarelinho no mínimo, né? O seu juiz não me decepciona. Vai pra batida. O Messi tá muito de perto. O Messi dá pra guardar essa bola, hein? Messi vai bater pro gol. Gol do Barcelona. Olha a Messi numa cobrança de falta como só ele sabe. Um só ele sabe não, né? Mas como a especialidade dele faz gol de falta a rodo. Bate muito bem na bola. Parece que ele visualiza uma trajetória no ar e consegue botar a bola pra fazer exatamente a trajetória que ele quer. Olha essa bola no ângulo do Neto. Sem chance pra ele na falta sofrida pelo Bitão, que teve que resolver tudo. Roubou a bola, partiu pra cima e sofreu a falta. E aí o Messi decidiu como craque que é. Sexto gol deles apenas na La Liga. Boa, Messi. Olha o Messi pro Cavani. Conseguiu botar essa bola pra mim. Eu vou levando. Eu vou levando. Vou levando. A zaga já ficou no caminho. O Bit tenta mais um corte. Vai entrar na área. Meu Deus, vai fazer um gol de placa. Bit bate pro gol. Astori consegue tirar de lá. Olha o Denis. Bota pra mim. Eu devolvo no Messi. Messi, que devolução maravilhosa. Eu chego aqui. Cortei o zagueiro. Vou fazer mais um na trave. Não creio, velho. Olha o Dembélé. Devolve pra mim aqui. Beleza. Passou quem aqui? Foi o Samper. Samper vira o jogo no Alaba. Alaba pode tocar pro Cavani. Cavani aqui. Cavani, 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 Cavani. Cavani demorou um século, como sempre. Porque ele Cavaniou ali, né, velho. Cavani em jogar rápido não existe, galera. Ainda mais perdendo o over aí, em decadência. Olha o Colibali pro Bit. Gol do Barcelona. Um gol totalmente inesperado, velho. Eu tava perdido ali numa posição ridícula. O que eu tava fazendo ali? Eu não sei, velho. Só sei que o Colibali conseguiu cabecear e a bola sobrou pra mim, cara. E às vezes é assim, né? Às vezes a bola chama o cara que tá em boa fase. Não sei se a gente tá em boa, boa fase, mas beleza. A bola sobrou pra mim ali de canhota. Meti pro fundo da rede. Barcelona 2x0. E eu faço meu nono gol aí na Liga. Olha o Messi. Pra mim. Ih, deu o corte. Ih, passei. Vai, Messi. Vai, Messi. Ou eu vou eu. Eu vou eu mesmo. Eu vou eu mesmo. Neto tira com uma defesa fantástica. Vem essa bola na área pra quem chega. Tira a zaga. Deu, Lofel. Olha a defesa do Neto, velho. Tá parecendo o Neuer. Caraca, duas defesas incríveis. Vai. Alaba. Vai. Cruza. Cruza. Alaba. Cruza, meu filho. O que o Alaba quer? O que ele quer fazer ali? Eu não sei. É impossível entender. Olha o Bit. Vai tentar o chute colocado no travessão, velho. Que pena, que pena, que pena. Vem o Valencia com os asas. Vai sair na cara do gol. É o Rodrigo. Guardou. 2x1. Olha o Valencia. Vocês vão empatar, né? Pô, cara. O Barcelona na temporada tá assim, né, velho. É tanta vergonha que a gente passa, velho. A gente abre 2x0 e toma empate. Assim, o jogo não acabou. Capaz da gente perder esse jogo ainda. Ou levar o empate mesmo depois de abrir 2x0. Eu não duvido. Se liga o Valencia chegando aí, cara. Gabriel Paulista. No ataque, o zagueirão. Conseguiu deixar o Rodrigo. Vai sair na cara do gol. Zaza. Meu Deus, se ele não fosse tão ruim, velho. A gente já tinha levado o empate. Deu o Lofeu. Chamou o Biteira por aqui pelo meio. Vai levando o Biteira. Vai levando na velocidade. Pode entrar na área. Consegue tocar. Meu Deus. Total. Isso é recuo. Isso... Não, não, não. Pera. Isso é recuo. Isso é recuo, seu juiz. Se liga. Primeiro eu passo que foi totalmente bizarro, né? O cara tava sem ângulo. Não deveria ter tocado pra ele. Beleza, né? Agora, olha só. Recuo, recuo, cara. Não vai me falar que ele tentou dominar, né? Pelo amor de Deus. Não tinha ninguém apertando ele. Final de jogo, cara. O Barcelona sofre. Quase teve o empate. Mas sai daqui com uma vitória. O Bite foi o herói do dia com um gol. E também aquela falta sofrida pro golaço de falta do Messi, né, velho? Esse lance aí, ó. Gabriel Paulista. Nossa, velho. Que cara... Ô, ele foi na maldade, né? E olha o Messi, velho. Vamos ver de novo essa falta aí. Se liga, bateu. Olha essa cobrança, parceiro. Difícil buscar, hein, Neto? Beleza, a gente ficou com uma nota 8.1 aí. Cara, eu mandei uma bola na trave também, né? O melhor do jogo pra gente foi o Messi. E eu fiquei com 75% de passes certos. 5 finalizações. Eu tava pensando que eu fui vilão no primeiro jogo, né? Entreguei a bola lá. O Real Madrid fez o gol e venceu. No segundo jogo, com o Brasil, eu fui vilão e herói ao mesmo tempo. Porque eu fiz um gol e entreguei um gol. E aqui contra o Barcelona, eu fiz um gol e entreguei outro gol pro Messi. Então, eu fui só herói. Então, eu passei de vilão pra vilão e herói pra só herói. É... Boa. Foi uma boa transformação, né? Só pra repassar aqui, galera, a situação na La Liga. A gente continua em segundo. Só que agora 9 pontos do Real Madrid em vez de 13. Mas é difícil mesmo assim a gente ganhar, né? Na Copa da Espanha, o Real Madrid foi eliminado pelo Atlético. Confronto que vai se repetir na Champions, né? Curioso. E o Atlético vai enfrentar a Real Sociedad na final. E aqui nas eliminatórias pra Copa, cara, o Brasil continua ali em primeiro, né? Agora a Argentina deu uma encostada com o número de pontos ali. Empatou com a gente. 16 pontos. Mas a gente continua com uma campanha aí melhor. É... Melhor ataque, melhor defesa. E líderes, né, cara? Segue o líder aí, Argentina. Também é interessante perceber aqui, cara, que a artilharia agora... O Mbappé descolou... Cara, no começo eu achei que eu ia colar nele na artilharia. Porém, eu fiquei com 9 gols. E o Mbappé tá com 20, cara. Ele é uma máquina, né? E além disso, a gente também simulou muitos jogos. Então, o Bich não joga. E aí tem menos chance de fazer gols, não. Mas também se eu tivesse jogado esses jogos, eu acho que eu estaria com uns 12, 13. Eu não estaria com muito mais. É porque o Mbappé é absurdo mesmo. Já nas eliminatórias pra Copa do Mundo, eu tô aqui como líder de assistências, cara. E também... Não, pera aí. Cadê? Aqui? Vai. Aqui na artilharia. Artilheiro das eliminatórias com 5 gols. O Gabriel Jesus vem logo atrás com 4. Então é isso aí, molecada. No próximo episódio, a gente tem quartos de final da Champions League contra o Tottenham. E aqui a gente vai acabando esse episódio. Se você curtiu, por favor, deixe o seu like. Foi um episódio um pouco estranho, né? Porque não teve nenhum jogo lá tão importante. 2 pela La Liga que já tá meio perdida. O El Clássico é El Clássico, mas não valia nada. E também com o Brasil lá, a gente tipo jogou um jogo meio... Que é de boa assim, tá ligado? Sei lá. Vocês entenderam o que eu quis falar, né? Beleza. Então, vou ficando por aqui. Se você quiser deixar um like, ajuda demais na divulgação do vídeo da série do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto